neste instante vai dirigir a sua palavra ao congresso brasileiro e à nação sua excelência o senhor presidente joan belchor marques goulart senhor presidente do congresso nacional senhor chefes de missões diplomáticas acreditadas junto ao governo brasileiro senhor presidente do supremo tribunal federal eminentes autoridades civis militares e eclesiásticas senhores congressistas brasileiros assumo a presidência da república consciente dos graves deveres que me incumbe imperante a nação a minha investidura embora sob a égide de um novo sistema consagra respeitoso acatamento a ordem constitucional subo ao poder ungido pela vontade popular que me elegeu duas vezes vice-presidente da república e que agora é impressionante manifestação de respeito pela legalidade e pela defesa das liberdades públicas uniu-se uniu-se através de todas as suas forças para impedir que a decisão soberana fosse desrespeitada considero-me guardião dessa unidade nacional e a mim cabe o dever de preservá-la no patriótico objetivo de orientá-la para a realização dos altos e gloriosos destinos da pátria brasileira não há razão para ser pessimista diante de um povo que soube impor a sua vontade vencendo não há razão para ser pessimista diante de um povo o povo que soube impor a sua vontade vencendo todas as resistências para que não se imaculasse a legalidade democrática a nossa grande tarefa é a de não desiludir o povo e para tanto devemos promover por todos os meios ao nosso alcance a solução de seus problemas com a mesma dedicação e o mesmo entusiasmo com que ele soube defender a lei a ordem e a democracia neste magnífico movimento de opinião pública formou-se no calor da crise uma união nacional que haveremos de manter de pé com a finalidade de dissipar ódio e ressentimentos pessoais em benefício dos altos interesses da nação da intangibilidade de sua soberania e da aceleração do seu desenvolvimento permitam entretanto senhores congressistas neste momento uma reflexão que suponho seguramente tão sua quanto minha souberam vossas excelências resguardar com firmeza com bravura e com sabedoria o exercício e a defesa mesma do mandato que a nação desconfiou cumprem-nos agora mandatários do povo fiéis ao prefeito básico de que todo o poder dele mesmo emana devolver a palavra e a decisão à vontade popular a vontade popular que nos manda e que nos julga para aquela própria do seu referendo supremo as decisões políticas que em seu nome estamos solenemente assumindo neste instante surpreendido quando em missão do meu país no exterior com a eclosão de uma crise político militar não vacilei um só instante quanto ao dever que me cabia cumprir desde logo o de avaliar a extensão e o sentido exato da mobilização de consciências e vontades em que se irmanaram os brasileiros para a defesa das liberdades públicas solidário com as vivas manifestações de nossa consciência democrática que em mim não se afastou um momento sequer o pensamento de evitar enquanto com dignidade pudesse fazê-lo a luta entre os irmãos brasileiros tudo fiz para não marcar com o sangue generoso do povo brasileiro o caminho que me trouxe a nova capital o caminho que me trouxe a Brasília sabem os partidos políticos sabem os parlamentares sabem todos que inclusive por temperamento inclino-me mais a unir do que a dividir prefiro prefiro pacificar a acirrar ódios prefiro harmonizar a estimular ressentimentos promoveremos a paz interna paz com dignidade paz que resulte da segurança das nossas instituições da garantia dos direitos democráticos do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional senhores congressistas reclamamos a união do povo brasileiro e por ela lutaremos com toda energia para sob inspiração da lei e dos direitos democráticos mobilizar todo o país para a única luta interna em que nos devemos empenhar que a luta pela nossa emancipação econômica é a luta contra o pauperismo a luta contra o subdesenvolvimento dirijo-me especialmente ao presidente Pascoal Ranieri Masili cujas virtudes desejo proclamar ao Congresso Nacional que tive a honra de presidir nesses últimos seis anos e que agiu e que agiu na emergência de uma crise na defesa intransigente do regime democrático a igreja católica que é a da minha confissão e que desde o primeiro instante se manifestou ao lado da legalidade na voz autorizada dos seus mais ilustres prelados às outras igrejas que também defenderam a Constituição aos estudantes que lutaram intratidamente pela preservação da ordem democrática às forças da produção que se colocaram ao nosso lado por saberem que somos fator de equilíbrio à harmonia e conciliação no jogo das tensões sociais à imprensa ao rádio à televisão que com extraordinária bravura resistiram às violências e às ameaças contra a liberdade de manifestação do pensamento às forças armadas que permaneceram fiéis ao espírito da democracia e devotaram-se à proteção da ordem jurídica aos governadores dos estados que resistiram com bravura na defesa permanente da legalidade aos trabalhadores do Brasil que deram uma impressionante demonstração da sua unidade de modo pacífico e ordeiro numa comovedora solidariedade na manutenção da ordem democrática a todos como presidente da república dirijo os agradecimentos do país e formulo um apelo para que não nos faltem em nenhum momento com o seu apoio e com a sua solidariedade em nome dos mais sagrados e interesses da pátria comum ao poder judiciário desejo prestar uma homenagem toda especial ao vê-lo senhor presidente cada vez mais prestigiado pela reafirmação popular de respeito e acatamento às leis e às instituições sob o meu governo todas as liberdades públicas estarão desde logo asseguradas com a suspensão senhores congressistas de quaisquer medidas administrativas impostas contra as garantias estabelecidas na constituição da república senhores congressistas o destino numa advertência significativa conduziu-me à presidência da república na data da independência política do Brasil vejo na coincidência um simbolismo que me há de inspirar e orientar na mais alta magistratura da nação peço a Deus que me ampare para que eu possa servir a nossa pátria com todas as forças com energia e sem temores para que possa defender como os nossos maiores souberam fazê-lo a independência do Brasil a grandeza nacional e a felicidade do povo brasileiro do Brasil do Brasil do Brasil pro Brasil do Brasil Legenda Adriana Zanotto